Referente ao contato íntimo, o homem pode se sentir ainda mais atraído pela mulher no período da gravidez porque há um aumento da circulação sanguínea na região da parte íntima da mulher e ela fica ainda mais lubrificada e mais sensível. Além de se sentir mais atraído porque ela não está preocupada com se ela está com a barriga de tanquinho, se ela está com o corpo que ela queria, porque quando a gente está grávida a gente não liga mesmo que quer ver mesmo a barriga crescer, que é o que a gente quer, né? Ver aquela barrigona maravilhosa. Então, neste caso, acontece da mulher se sentir mais solta, sabe? Não ter muito tabu, assim, pra atrapalhar na vida íntima. Então, meus amores, aproveitem bastante antes da chegada do bebê porque depois que o bebê chega, tem mulheres que acabam ficando com o psicológico um pouco abalado e então aproveitem este período pra ser feliz. Gente, porque a gente... Meninas, porque a gente falou tanto no que a mulher sente, sente, sente e aí eu pensei, vou falar um pouco do pai porque eu achei interessante esse assunto. E falando referente às emoções, o homem, assim que ele recebe a notícia que vai ser pai, ele também fica, né? Inundado de uma avalanche de emoções. Quando o casal estava tentando engravidar, ou até mesmo se foi pego de surpresa, de surpresa, então passa a vir um monte de preocupações na cabeça porque se foi pego de surpresa, que foi o meu caso, então eu acredito que o homem, né? Fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Como... Eita, soltou. Como que eu vou conseguir, né? Alugar uma casa, comprar os meus móveis, porque eu tenho contas e tal. Então, isso acaba afetando também o marido e sem se falar que ele também fica com aquela secessão. E agora? Como que eu vou fazer pra falar pra voana, pra minha mãe, pro meu amigo? Então, do mesmo jeito que a gente sofre, que a gente tem aquele turbilhão de emoções, a mesma coisa é os homens. Eles ficam apreensivos, eles se sentem com um turbilhão de emoção. Por quê? Ele tá feliz porque vai ser pai, porque quem que não quer ser pai, né? Assim, tem gente que quer logo, e tem gente que quer, né? Mais pra frente. Mas a pessoa fica realmente, né? Pensando, e agora? Como que vai ser? Pai de primeira viagem? E eu vou saber cuidar do meu filho? Porque é complicado, né? Então, acontecem várias coisas, vários pensamentos na cabeça dos dois. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, e é isso aí. Até a próxima! Tchau! Tchau!